Eu quero aqui, através do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, Fora Trans, apresentar as nossas solidariedades à companheira vereadora de Uberlândia, Pamela Volpe, que encontra-se sendo atacada quase que fisicamente pela bancada religiosa evangélica daquele parlamento. Pamela me relatou nos últimos dias que tem sido perseguida politicamente por essa bancada que deveria pregar o amor ao invés do ódio e ela vem sendo perseguida, inclusive currada nos corredores do parlamento municipal daquele município. E essa bancada deveria entender que eles não são a verdade, a Constituição brasileira, as Constituições Estaduais e a Lei Orgânica Municipal de Uberlândia, que rege o município, que rege o Estado e que rege a nação. Não é a Bíblia que rege a nação. Eles têm a sua religião, nós temos a nossa e a vereadora Pamela tem a dela. Eles não podem legislar no intuito de perseguir e de disseminar o ódio. Aí a bancada do ódio está currando a Pamela, está atacando por conta dos seus projetos que ela apresenta, defendendo a sua população, a população que votou, que a elegeu. E aí fica eles fazendo essa perseguição criminosa em nome de Deus. Agora eu pergunto a essa bancada evangélica. Será que Deus praticaria, Jesus praticaria a mesma coisa que eles estão praticando quando aqui na Terra? Será? Então essa bancada religiosa, elas precisam, ao invés de odiar, amar as pessoas. Assim como ela, essa bancada do ódio religiosa, cristã, evangélica, persegue a vereadora Pamela lá, a Pamela, desculpa, lá no Parlamento Municipal, ela podia pregar o amor, pregar a paz e respeitar a representatividade da vereadora Pamela com a sua população. A bancada evangélica Dilberland, da Câmara Municipal, tem que representar o seu povo, mas não pode impedir a vereadora Pamela de representar o seu, o povo que votou em ti. Pamela, o Brasil está contigo e nós vamos mobilizar céu e terra dos movimentos sociais para que essa bancada se ponha no seu lugar e deixe você legislar para o seu povo, para quem te alegeu. Somos contigo, Pamela. Amém.